E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Bona, eu sou do Blog de Valor e esse é o nosso canal sobre finanças e investimentos. No tema de hoje eu vou explicar o que é linha de crédito. Esse é o nosso quadro que a gente leva ao ar todos os domingos, chamado Glossário Financeiro, onde o meu intuito é dar informações básicas sobre serviços financeiros para que você possa aprender e dividir também com pessoas que você conhece que estão começando a ter um contato com a vida financeira, seus filhos, por exemplo, ou pessoas que você acha que gostariam e seria importante que elas tivessem um aprendizado um pouco mais básico. Mas vamos lá, hoje eu vou falar sobre linha de crédito. Você sabe o que é linha de crédito? Na verdade é o seguinte, linha de crédito é um montante total de recursos, de dinheiro, que uma instituição financeira se compromete, se declara disposta a oferecer a você, ou uma pessoa, ou empresas, por meio de empréstimos ou financiamentos. Então essas linhas de crédito, elas costumam ser direcionadas a clientes que possuem objetivos específicos semelhantes. Então, por exemplo, cada banco possui suas próprias linhas de crédito destinadas a públicos específicos e com valores que vão variar de instituição para instituição de acordo com as suas próprias políticas de concessão de crédito. Entre as principais linhas de crédito disponíveis no Brasil, que mais as pessoas recorrem, estão as linhas para compra de automóvel, por exemplo, que é um objetivo específico, compra de imóveis, por exemplo, que é uma outra afinidade específica, compra de equipamentos, no caso de uma empresa, ou abertura de um pequeno negócio, uma reforma em imóveis, ou algum tipo de linha de crédito para capital de giro, enfim, são necessidades tanto de pessoas quanto de empresas. E existem ainda aquelas linhas de crédito pessoal, que elas costumam oferecer taxas de juros um pouquinho mais elevadas em relação às outras linhas que eu mencionei de crédito anteriormente, mas que oferecem também uma maior flexibilização. Não, normalmente você usa esse dinheiro da forma como você quiser, ele é acreditado na sua conta e o banco não quer saber, ele só quer, vai te cobrar as parcelas lá e os juros conforme combinado, e você vai usar de acordo com suas necessidades. Então, por fim, existem as linhas de crédito especiais, que são oferecidas por parte das instituições bancárias, que atuam no país e destinadas a um público específico. Essas linhas de crédito, elas são conhecidas por oferecer empréstimos para financiamento de estudos, de cursos de intercâmbio no exterior, financiamento de casamento, sei lá, algumas coisas assim, bem específicas, né? Então, no geral, como é que as pessoas podem ter acesso a linhas de crédito? Muitos clientes nos bancos, na sua relação com o banco, já possuem as linhas de crédito pré-aprovadas, e elas costumam estar ligadas lá à sua conta corrente naquela instituição. Então, você normalmente já vê isso, porque o banco está doido se pega emprestado para ele ganhar juros. Então, nesses casos, o empréstimo continua, costuma, né? Ele, habitualmente, está disponível para o cliente de uma forma muito rápida e sem burocracia. Tem muitos que já estão pré-aprovados, como eu falei. Então, assim, é importante, por outro lado, você estar sempre atento às condições de cada linha de crédito e contratá-la sempre com responsabilidade, porque o empréstimo vai ter juros, então você vai pagar mais do que aquilo que você pegou emprestado. Vou dar um exemplo aqui. Ah, meu banco tem uma linha de crédito de um milhão. Então, quando você fala isso, um milhão, sei lá, para pequenos empreendedores, através do qual ele oferece empréstimos de até 15 mil com juros mais baixos para ajudar as pessoas a abrirem pequenos negócios, por exemplo. Então, é isso que você precisa ter em mente. Outras coisas que você pode procurar na internet sobre o assunto, procure sobre crédito, sobre empréstimo, sobre juros, sobre operações de crédito de uma maneira geral, que você vai ter mais informações sobre isso aí. Mas, basicamente, linha de crédito é o montante que um banco está disponível a te emprestar por meio das suas modalidades de empréstimo e financiamento, sejam elas para finalidades específicas ou para o seu uso direto. Mas, crédito, lembre-se, você deve usar, se precisar, e com muita responsabilidade, porque você vai pagar juros depois e, se você não estiver organizado para tomar o crédito, isso pode gerar uma bola de neve e um problema sério nas suas finanças pessoais. Beleza? Então, era isso que eu queria falar hoje. Se você tiver algo a acrescentar, se você gostou, se você conhece linhas de crédito diferenciadas para empreendedores, algum tipo de coisa nesse sentido, ou problemas associados ao crédito, coloque aí na área de comentário. Vamos ilustrar essa discussão, vamos preencher essa discussão com a participação de vocês. E não deixe também de se inscrever aqui no canal, ir lá no blog de valor.com.br e cadastrar seu e-mail para receber minhas dicas de finanças e investimentos diretamente. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.